As notícias do São Paulo, infelizmente o Tricolor perdeu jogando em casa ontem pro Internacional por 3x1 São Paulo com o time quase todo reserva, tinha só mais o Lucas Moura e o Bobadilha que eram titulares A escalação do São Paulo teve o João Andrei no gol, o Igor Vinícius, o Juan, o Ferrares e o Michel Araújo Aí o Bobadilha e o Marcos Antônio, Eric, Luciano, Lucas e André Silva Então essa foi a escalação inicial do São Paulo O São Paulo que nos primeiros 15, 20, 25 minutos mandou no jogo Fez 1x0 com o Luciano, o Lucas quase fez um começo de cabeça Na minha opinião já era pra ser uns 2x0 ali pelo menos Aí depois dos 20 e poucos minutos por aí o Inter começou a gostar do jogo E depois mandou no jogo o Inter, depois empatou, virou, fez 3 E o São Paulo ficou meio perdido no jogo, no segundo tempo mais ainda E após essa derrota contra o Internacional ontem O São Paulo pega o Botafogo agora na quarta-feira em casa Pelas quartas de final da Libertadores É o jogo do ano e o São Paulo precisa classificar Qualquer vitória em casa classifica o Tricolor pra semifinal da Libertadores E o empate leva pros pênaltis O São Paulo se for derrotado, então está eliminado Aí só vai restar o Brasileirão tentar se classificar pra próxima Libertadores do ano que vem Até porque o São Paulo tá bem longe do Botafogo no Campeonato Brasileiro E depois no domingo o Tricolor enfrenta o Corinthians em casa O São Paulo vai mandar um jogo em Brasília E precisa vencer pra fundar mais o Corinthians A torcida do São Paulo vai cobrar muito nesse jogo Então o São Paulo tem dois jogos muito importantes Depois o São Paulo pega o Cuiabá, então fora de casa pelo Campeonato Brasileiro Enfrenta o Vasco da Gama em casa também pelo Campeonato Brasileiro E joga contra o Criciúma fora de casa e contra o Bahia também fora de casa Os dois jogos aí também pelo Campeonato Brasileiro Então essa é a sequência aí do São Paulo Então assim ficou a classificação do Campeonato Brasileiro O Botafogo em primeiro com 56 pontos O Palmeiras aparece em segundo com 53 O Fortaleza em terceiro com 52 O Flamengo em quarto com 45 O São Paulo em quinto com 44 E o Bahia em sexto com 42 pontos Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo deixa seu like, se inscreva no canal E até a próxima